Opa, Daniela! Por que você faz isso comigo, mulher? O vaqueiro foi também falar de amor! Vem se apaixonar! Olha, os três estão lindos E eu querendo ter você desejo tanto A dona desse sorriso Que um dia vou ter É tentosa, charmosa Perigo total Ela não dá moral Por que faz isso comigo? Ela passa, provoca Me tira do sério Você não sabe o quanto eu te quero Oh, Daniela! Por que você me trata assim? Me pisa, me humilha, me manda embora E eu correndo atrás de ti Oh, Daniela! Por que você me trata assim? Me pisa, me humilha, me manda embora Me pisa, me humilha, me manda embora E eu correndo atrás de ti Você deseja, me humilha, me manda embora A dona desse sorriso Que um dia vou ter É tentosa, charmosa Perigo total Perigo total Perigo total Ela não dá moral Oh, Daniela! Por que você me trata assim? Me pisa, me humilha, me manda embora E eu correndo atrás de ti E na guitarrinha prostituta Meu parceiro, meu sábado Faz essa vontade de chorar Oh, mulher, galera Não faz isso comigo, não, mulher É um Raqueiro Play É show! Não tem chegado a mais sucesso